Olá, gente! Mais uma receita, tá? Bem rápida, só que dessa vez eu não vou fazendo no liquidificador. Rápida que eu digo é porque é somente de um litro de óleo, tá? Eu vou fazer uma sequência de sabão de bicarbonato, fiz sabão de bicarbonato com vênish, bicarbonato com detergente e vinagre de álcool, tá? E agora eu vou fazer de bicarbonato com sabão em pó, sabão em barra, tá? Eu estou colocando em ordem diferente, eu ganhei esse óleo clarinho hoje, então eu resolvi fazer. Tem um litro aqui. E eu já vou misturar aqui agora o nosso sabão de bicarbonato. Ah, mas André, quanto você colocou aí? Eu coloquei uma colherzinha e meia, corresponde uma colher de sopa e meia, de sabão em pó e de bicarbonato. Você colocou uma, André? Não, dessa vez eu não coloquei uma colherzinha, eu coloquei esse aqui, que vem com essência de lavanda e eu vou ver se que eu vou colocar, vai ser necessário colocar o corante. Me pediram para fazer um sabão com corante, tá? Então eu vou colocar aqui. A minha bacia está fazendo esse barulho, gente, ela já está um pouco engasta. Então qualquer coisa que eu passe aqui nela. A gente pega uma outra colherzinha aqui para ver se mudou o barulhinho. Só para a gente poder misturar. Como eu disse, a bacia já está até grossinha. Acabou muito rápido. Vou colocar em potinhos. E pedir para fazer agora os sabões, a primeira receita, com um litro de óleo. E depois, se as pessoas quiserem pedir, eu vou fazer em maior quantidade, tá? Vou estar passando assim a maior quantidade. Eu coloquei aqui nesse potinho, 140 gramas de soda cálcio em as camas, com 140 ml de água em temperatura ambiente, deixei de solver o novo, para antecipar a nossa receita, tá? Ó, aqui eu estou misturando bem o nosso sabão e o bicarbonato de sódio. Porque a tendência é engrossar o quanto antes. Então, o outro sabão que eu estava fazendo no liquidificador, ultra rápido. Vocês vão ver quando eu colocar ele, tá? Super, super rápido. Principalmente, então, o de vênish com bicarbonato. Muito rápido. Bom, agora eu vou colocar a soda. Opa! Botei uma onda na soda. É isso mesmo. Eu vou mexer com a mão, André. Esse eu vou mexer com a mão. E eu vou ver se tem aqui ainda, como eu falei, corante, né? Meu corante em gel. Bem assim. Ele a gente não precisa nem colocar muito. Ele é bem forte. É um azul royal. Mas, eu quero atender o pedido, né? Direitinho. E ele a gente tem que mexer bastante. Eu vou até procurar aquela folhazinha com folhão. Essa aqui. Mexendo com as duas. Vou fazer um pouquinho pra poder. Difícil pra poder estar dissolvendo. Tá mudando a cor, tá vendo, gente? Botei azul. Fica ficando, como um beijo, piscina. Amor, desculpa, não tem alguma cor. É, mas... É, eu vou pegar... E aí... É, eu vou pegar... Vou pegar... E aí... Isso. E aí... E aí... O líquido de gel que eu coloquei. Aqui tem uma coisa que sobeu. Gente, eu quero ele grossinho, mas não vou deixar ele ficar tipo doce de leite não, tá? Quero o leite condensado, aquele creio, não é aguado, mas menos grossinho, porque o salão fica mais bonitinho. Vocês podem continuar mandando os pedidos de receita. Muitas pessoas deixaram mensagem no meu face esses dias, mas eu estava sem celular desde a quinta-feira da semana passada. Eu mexendo aqui com as duas, tá? Esse aqui tem um buraquinho que facilita também bastante. Bom, não sei se vocês estão conseguindo ver, uma napazinha que já chá criou aqui em cima, de saponificação, aqui pelo canto, tá? Pra mim, eu já coloco na forma, já vou esperar engrossar um pouquinho mais. Fica a sua escolha, se quiser bater com batedeira você pode. Mas não deixe ficar muito grosso, gente, porque senão o sabão não fica bonito, não sai com aquela plásticazinha bonitinha, fica aquela coisa grosseira, sabão grosso. Tudo tem um ponto, tem um momento certo pra gente fazer. Antes a gente não sabia, a gente chegava até engrossar e perdia muito material. É meio difícil. Ó, eu fiz o sabão agora, vou ter que bater ele de novo, fazer ele de novo, porque fiz no liquidificador. Ele tá assim, crescendo, estufando, então a forma que eu coloquei é pequena. Não tem sabão que às vezes, né, ele tem a tendência de ainda desenvolver, crescer. Principalmente o que a gente coloca o verde, branqueador, botar com água oxigenada, a gente tem que tomar muito cuidado. Acabou ficando o sabão marrom, de azul ficou verde, de verde tá marrom. E esse é o sabão de bicarbonato, com sabão em pó. Né, tô fazendo uma sequência dos meus sabões, como que eu pedido. Por que que você não faz, Andréia? Uma sequência dos seus sabões, né? Porque tem muita gente que tá fazendo e modifica, coloca só uma colherzinha de sal a mais e a receita já passa a ser da pessoa. E eu não tô preocupada com isso não. Porque a mão do meu senhor é maior do que a minha e de qualquer pessoa que goste de passar a mão nas coisas do outro. Tô mais preocupada em atender os meus pedidos. Quem quiser ser desonesto seja, eu não serei, continuarei fazendo o meu serviço. Serviço não, né, gente? Isso aqui é uma terapia. Pra você tá bom, Andréia? Pra mim tá bom, gente, tá? Eu não vou deixar engrossar mais, não. Eu tô achando um pouquinho líquido. Se você achar que você deve deixar engrossar um pouquinho mais, você pode deixar. Não há problema algum. Eu que gosto desse ponto, tá, ó. Pra que não fique uma plástica ruim. Pra que ele possa ficar legal aqui na forma, ó. Isso que eu gosto. Tá parecendo até o de chocolate esse aqui agora. Vou chegar pra cá, pra vocês possam continuar vendo. Cada forminha dessa tem 280 ml, tá? Eu não queria encher até a boca, não. Mas ainda vai sobrar. Então vai dar mais uma forminha, tá? Depois eu encho. E assim que estiver pronto, eu vou mostrar a vocês. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe o nosso salão. Até lá. Vamos lá, gente. Boa madrugada. Tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui agora. Demorou um pouquinho pra secar, porque aqui no rio está muito quente. Acenderam o maçarico lá em cima. Misericórdia. A gente derrete o dia inteiro. Então, pra eu conseguir trabalhar só nesse horário mesmo, gente. Só nesse horário. Esse aqui é o sabão de bicarbonato, com sabão em pó. Que eu coloquei corante azul e ficou assim nessa cor de goiaba, né? Eu ainda estou me adaptando, gente, a trabalhar com esses potinhos que me pediram. Então a gente vai ver aqui como é que ficou aqui o babado aqui. Eu não me adaptei ainda muito bem não, mas... Tem que ir, né? Ó. Já rachei um. Ó. Pronto. Cadê o outro que eu já havia soltado? Este. Isso. Melhor rachar na lateral do que no meio. Ó. Caiu. Isso, gente. Ainda vou aprender ainda. Isso. Olha que barra. Que coisa gostosa. Lindo. Agora vamos ver se aqui se estabafou aqui no chão pra ver se ele não estravou, não, gente. Tá aqui o sabão. Só eu que preciso ainda me adaptar, né? Ó. Aí a gente tira essa pravinha aqui. Tem que procurar um potezinho ainda que não tenha esses... Essas barbazinhas, né? E a gente pode tirar... E com esse calor, a gente tem que tirar do pote pra terminar de secar, gente. Porque se a gente for ficar esperando, o sabão vai acabar estragando todinho ali dentro. E olha, ele ficou muito... Pra mim, ficou muito lindo. Em vista desse sabão aqui, ó. Que eu fiz, gente. O calor aqui tá tão grande. Eu vou repetir a receita dele aqui. Olha aqui. O calor tá tão grande que ele estufou, ó. Estufou. Tá vendo? Eu vou repetir a receita pra vocês. Tá? Então, em vista desse aqui, esse aqui tá lindo, né? Então, só pra vocês verem que eu também tenho problema aqui com essas coisas aqui de... Né? Pra desenformar, pra tudo. Eu tenho essa dificuldade também. Ainda mais com esse calor, a gente tem que tá vendo justamente o local que eu coloco os meus sabões. É onde agora tá batendo o sol. Então, já viu. Vamos ver se saiu o trabalho aqui. E não racha. Vai sair. Tá bom? Pra secar, tá ficando de mais de três dias. E olha, com muito medo que eu fico. Procuro um lugar mais fresquinho. Porque, ó. Viu? Demora, mas sai. Ó. Aí, essa rebarba aqui, a gente tira. Isso aqui, essa parte aqui, essa beiradinha. Porque esse potinho aqui meu é de duzentos e oitenta mililitros. Tá? Então, essa rebarba aqui vai sair mesmo. Tá? E a gente sempre guarda. Eu, pelo menos, guardo. Faço pastinha. Já falei pra vocês que eu faço pastinha. Não é isso? Então, esse é o sabão de bicarbonato. Tá? Faço questão até mesmo de errar na frente de vocês, pra vocês verem que não são só vocês que erram, não. Então, eu também. Então, eu tenho que me adaptar. Essa segunda vez que eu tô fazendo nesses potes, a gente acostuma em pote grande. É até bom que a gente, é como se fosse serviço de fábrica, né? Pra gente aprender. Ó. Já tô me adaptando já. Já tô começando já a pegar o ritmo. Aí, vocês me perguntam, André, por que você não fez antes, pra o vídeo andar logo? Mas, quando eu fazia antes, algumas pessoas diziam que eu não sabia o que eu tava fazendo. Ó. Sabão pra gente bater também. Tá? Mas não vamos bater não, gente. Nosso sabão tá muito bonitinho. Ó. Aqui tem mais dois, que eu tenho que se informar. Esse aqui que eu rachei. Tá bom? Então, tá aqui o nosso sabão de bicarbonato. Tem que deixar secar, gente. Ele demora um pouquinho, tá? E depois você tira, pra que o ar possa aqui, ó. Terminar o serviço. Igual o outro que eu tirei. Que eu fiz com vinagre. Que vocês estão vendo ele aí. Né? Tá? Já coloquei no canal. Ele já está seco. Já está aqui. Ó. Tá aqui na minha mão. Olha ele aqui, ó. Totalmente seco. Tá? O sabão de vinagre com bicarbonato. Esse barulhinho de fundo que vocês estão ouvindo, sou eu lavando roupa de madrugada, fazendo as coisas de madrugada, tá? Mas eu quero deixar, assim, beijos pra vocês, agradecer a compreensão, porque eu não tenho colocado muitos vídeos, não tenho entrado muito. Mas quero dizer que eu agradeço imensamente o carinho de vocês, das pessoas que querem ter contato comigo. Peço perdão por não estar conseguindo, assim, responder, né? Algumas mensagens e tudo. Vocês sabem o que eu tô passando com meu papai. Sei que ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas é o momento, todos nós somos seres humanos, nós temos sentimento. Ninguém, por mais, por mais, né, a própria Bíblia fala, qual mãe que deixará seu filho? E qual filho que ama seu pai, que vai deixar ele sofrendo? Como agora eu tava ouvindo aqui, né, que tá pra ouvir os momentos que ele chora de dor. Então, por isso eu não tenho tido cabeça, mas o Senhor, ele tá abençoando e eu vou voltar a responder vocês devagar. Eu tenho certeza que quem realmente me acompanha, conhece as minhas receitas, sabe como é que eu sou, que eu gosto de ser corretinha com as minhas coisas, sabe que o momento que eu tô passando é especial, é somente por isso que eu estou fazendo. E tem aqui na minha mesa, na minha frente mesmo, que tá falando assim, ó, a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, o que que significa isso, gente? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos, né, em vão trabalhos os que a edificam, que constroem. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver à frente de tudo que você fizer na sua vida. Se você não tiver fé, se você não colocar prática, entendeu? Porque a fé morta não resolve nada. As pessoas me perguntam assim, André, como você ficou curada do câncer? A fé, foi a minha fé. Foi a minha fé. Não foi pastor, não foi isso, aquilo. A minha fé em quem? No nada? No vento? Não, foi em Deus. Foi em Deus. Então, é só o que eu tenho que falar pra vocês. Confiem, procurem edificar a casa de vocês, trabalharem, tudo que vocês forem fazer, primeiro coloque Jesus. Como assim, André? Eu vou viver dentro da igreja? Eu não disse isso. Eu disse pra você procurar Jesus. Você ter só comunhão com Deus. Aquele diálogo, a sua conversa, ó, agora não tem ninguém, todo mundo dormindo, é uma beleza. Ó, se eu tô no banheiro, se eu tô tomando banho, se eu tô bebendo água, se eu tô lavando louça, eu tô conversando com Deus. Senhor, sabe aquilo que eu tenho que fazer? Eu preciso da sua ajuda, eu não tô conseguindo fazer sozinha. Eu não vou pedir o vizinho, não que eu não seja orgulhosa. Mas antes de pedir ao vizinho, eu vou pedir direção a Deus, se aquele vizinho ali vai poder me ajudar ou se ele vai me atrapalhar. Ou seja, o que eu tô falando pra vocês, coloquem o Senhor diante de tudo que vocês forem fazer, que com certeza vai dar certo. Tem um problema em casa? Orem ao Senhor, vai dar certo. Confiem. Ah, eu vou virar carola? Não, eu vou largar, vou largar. Não tô falando pra você religião. Eu estou falando pra você usar sua fé, pra você crer num único e verdadeiro Deus. Porque só existe um, em qualquer lugar que você vá, Deus. Podem chamar, ele tem vários nomes, Jeová, Jeová Rafa, Jeová Nessim, Deus da Cura, Deus da Libertação. Tudo isso. Emmanuel, Onipotente, Altíssimo. Esses são nomes que exaltam o nosso Senhor. Então, eu falo pra vocês, entregue a sua vida, entregue os seus problemas, entregue as suas vitórias, porque nós temos que agradecer nas vitórias. Porque nós conseguimos, nós achamos assim, sou eu. Nada, se o Senhor não tivesse te dado força, se o Senhor não tivesse te mostrado, nada disso teria acontecido. Como eu não quero pregar, eu só quero deixar pra vocês essa palavra, tá? Então, fica aqui pra você que acha que essa palavra, né, você tá precisando dela. E pra aquele que acha que também não precisa. Não custa nada. Porque a melhor coisa que nós podemos fazer é ter comunhão com Deus. Comunhão, através da comunhão com Deus, a sua fé, ela vai se fortificar. E a fé fortificada é uma fé viva. Se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, acontece. Imagine se a sua fé for ali edificada mesmo, no Senhor, somente no Senhor, e mais nada. Sua vida vai ser uma bênção. Mesmo com... Se você tiver uma fé, ela vai ser uma fé, ela vai ser uma fé, ela vai ser uma fé.